Olha lá gente, que eu acabei de deixar aqui no fundo de casa Um boneco bem enroladinho aqui Se vier parentes, final de ano aqui em casa Você já sabe que eu vou servir, né? Escargou Começamos aqui já, gente do céu Olha, comendo uma banana pra soltar a barriga Outra com foguinho ali, olha A boneca ali já depilando a perna Olha lá no quintal de casa E vai que vai Tem que passar bem a sacolinha aqui pra esconder a sobrancelha Igual eu já mostrei pra vocês, né? Que a minha tá um urutu, gente do céu Mas hoje ela vai ficar finíssima Vai ficar igual a sobrancelha da filha da Xuxa Olha lá Se recuxando lá atrás Hoje eu quero uma sobrancelha bem desconfiada Assim, ó Chegou da pápula hoje O Caio começou a esconder a dele também Hoje vai Bem bonequinha, porque eu não sou obrigada a nada Nada E tal, coitado do Gleitson ali Já arrancou dois quilos de camurça da perna E tá puxando, gente, tá puxando Tem praticamente um cachorro Nossa, quando tá tudo pelo da perna dele Ai, tá pequenininho, ó Olha lá que bonitinho, gente Ele tá andando Não sei onde que vai o caracol Eu tenho dó dele, do bichinho Eu não tenho coragem de bater Ó, já tamo fazendo a sobrancelha A minha tá ficando tão natural Quanto a luz do dia O Gleitson tá fazendo a dele Olha lá, ó E o Caio tá começando a fazer a dele também, ó E vamos que vamos, gente Calma que tá saindo, ó Eu tô que nem o Jiraya Tô pra ser aqueles bichos japonês Olha lá, o Gleitson tá fazendo também O Caio tá fazendo pra ele É já que sai, Jesus do céu Ó, vocês ficam curiosos Saber como que esconde a barba, gente A gente passa aqui, ó Um cor de rosinha aqui Ou um batom mesmo Um batom vermelho claro já serve Se você for aquela mulher brava Aquela mulher bigoduda Que busca o marido na porta do bar É só passar isso daqui no bigode que some Sai tudo Até a olheira sai Olha, terminou a maquiagem Fica que nem um bandido Olha, eu tô que nem aquele seu boneco da escolinha Agora põe a peruca, muda a coisa, né? Olha, essa daqui Acabou de sair do Carandiru Aquela lá também Tudo cadeieira Olha, deslaçando Pronto, gente Já tô vestida de vendedora da Avon A minha amiga aqui que vende Jequiti E a outra aqui Olha, a menina da Abelha Rainha Abelha Rainha Nós vamos bater na porta da casa de vocês agora Pra nós poderem oferecer algum produto Algum cosmético Levar uma conta pra vocês pagarem Algum serviço Ai, passamos na frente da igreja ali Que vergonha, meu Deus do céu Ai, já caiu a unha, vocês acreditam? Essa vida de mulher justiça não dá certo Aí grudou essa panela jota Ai, olha o bicho Meu Deus do céu, não tá boa a coisa Beleza Ai, a Ot vem de falar Fica respirando na frente da câmera Estamos chegando na frente do bar aqui, gente Vamos ver como que nós vamos ser recebidos Se vai ser na bicuda, na voadora No tapa Ou eles vão arrancar a peruca Nós vamos jogar no lixo Já estamos na frente do bar aqui Assombrando O sutiã do carno coisou Abriu Abriu o sutiã, gente do céu É um peito muito grande É muito assim, como eu posso dizer Muito papel higiênico pra enchimento Daí o peito Ai, começamos aqui A primeira da noite já Só pra dar uma Aliviada no meu fígado Uma assustada no estambo Pra dizer que já é final de semana pra gente Ai, gente, que chique minhas unhas Não parece pé de galinha? Deixa eu mostrar pra vocês Ai, puro pé de galinha Aqueles que a gente põe A mãe que gosta de comer pé de galinha Desse jeito Ai, que delícia Acabamos de ganhar uma cerveja aqui Coitado de nós Uma nobre camponesa De pobre coração Nós mulheres Tá fazendo o resultado Você viu, gente? Olha o meu olho aqui Olha que brilho Olha que sign Mulher Olha quem tá com nós aqui, gente Isso é a Wesley A Wesley E a Carla tá Dando paz pra Wesley Tô aqui conversando com a minha amiga Porque eu não sou Obrigado Vocês acreditam que nós ganhamos outra cerveja, gente do céu? Nós aqui vestidos de mulher da igreja Linda, loira e japonesa Olha que eu vejo Tá Uma garrafa na mesa Já achei que ia jogar nas minhas costas, né? Tamo ganhando cerveja que nem água hoje Acabaram de olhar pra mim, gente Perguntaram assim Onde que tá o bicho? Onde você escondeu? Eu falei assim Eu desrosquei e coloquei na gaveta O meu é de plug O meu pisca, balança e toca a música A meninada passa aqui na rua E vê delas falar assim Nossa, que menina As meninas bonitinhas Elas falaram assim Nossa, mas tem queinga nova na cidade Ai, senhor, que horror Falei pra eles assim Ai, eu roubei roupa no varal lá pra baixo Coloquei no couro e vim pro bar É que o nosso amor é amor de queinga O seu, né, querida? O meu é o amor de igreja É o amor louco de assim Um amor de família Aham, você conhece o amor de família Ai, olha lá, Carla Meu amor de bar Ai, que horror, gente Eu tô louco de comportar hoje Ai, gente Quem vê meu pé assim, nem imagina, né Mas daí você chega de perto Tá ali a marca da Havaiana Que não saiu ainda A biceira da minha unha Que ninguém percebe Ai, que horror, meu Deus do céu Tem que eu ir de longe mesmo Pra achar bonito Filha única, querida Pelo amor de Deus Laquésia Me patrocila Acabe com a biceira da minha unha Que tá feio demais, meu Deus do céu Eu não tenho outro sapato pra usar Tive que usar esse com o dedo pra fora mesmo Com unheira e tudo Ai, que horror Boa noite Estamos ao vivo aqui na frente do bar Onde tem vários homens casados Pagando bebida pras bichas Ai, meu Deus do céu Vocês acreditam, gente? Falaram que eu tô parecendo a Fátima Bernardes Eu não tô parecendo a Fátima Bernardes Tô vendo aqui Vocês tão falando que pra minha unheira Pra minha biceira da minha unha É pra pingar dipirona, né? Gente, eu tô bebendo tanta cerveja aqui Que amanhã eu vou amanhecer com dor de cabeça E vai ser 30 gotas de dipirona pra boca E mais 3 gotas da unha Pra sarar minha unheira, minha biceira Sai, eu quero outro tipo de dipirona hoje, né? Olha, que baixa Gente, eu não ando desse tipo de jeito Sentou aqui agora Como se fosse uma beronha Um mosquito, alguma coisa Um bisou que fosse Acabei dele no banheiro agora O rapaz perguntou se eu mijava sentado Falei, querido Eu mijo deitada Porque eu tô bêbado Eu mijo deito, mijo no chão, mijo na roupa Eu mijo em qualquer lugar Ai, gente, acabei de quebrar a unha numa garrafa de cerveja Ai, já não tenho a unha aqui Agora quebrou mais uma Ai, eu tenho que tirar Ai, pitoca Quem vai dar valor numa mulher pitoca? Pro meio da rua Achei esse batom na rua Achei esse batom na rua, vocês acreditam? Aperta a barraca ali do Lequel Ai, meu Deus do céu Achei na rua uma cor tão bonita Precisa ser bem moça Boa aparência Pra secretária Ai, gente, tocou até a minha música no bar Tamo lá em casa agora Vou grudar duas unhas Minha que caiu duas já, né? E daí eu vou grudar as unhas E nós vamos pra outro lugar agora Outra lanchonete Pra nós ir dar uma assombrada Lá ver como que tá as coisas E vou levar vocês Vocês sabem, né? Onde que eu for Vocês vão hoje Coloquei as unhas de novo Já tô com o pé de galinha na mão Pra ela não ficar essa bebida no bar Mas eu tô subindo em outro lugar agora, gente do céu Essa cachorrada latina aqui não tem nada a ver Na verdade, eles tão tentando falar nosso nome, né? Quem? É, porque a gente entra na casa E esse cachorro tá dormindo Nem late, coitado A caminhadão tá na casa Ai, que horror, gente do céu Ai, tão andando na rua Que nem uns delinquentes juvenis hoje Acabamos de chegar aqui Na barraca do Lequelto Aqui tem 3 cervejas por 10 Tá cheio de gente aqui Deixa eu sair também Pra vocês brilhar um pouco Ai, cheio do céu Tá uma delícia aqui Vou ali, ó Quando vocês virem pra Corona Macedo visitar Vocês vão vir na barraca do Lequelto Vocês vão vir na barraca do Lequelto Vocês vão vir em qualquer lugar Aqui é Monique e sapatão, minha amiga Aqui, ó Vai meter o dedo de mim hoje Ó, esse é meu amigo Lequelto Ele fez o vídeo Viagens Largadas com nós Ó, essa luz tá em cima aqui Que ele vai morrer Espera aí Ó aqui, ó Que delícia Vocês vão vir aqui na barraca do Lequelto Jogar-se aqui, gente do céu Traga-se aos dinheiros Pra sua cidade E venha Gente do céu Chegamos aqui na Z Agora que faz pizza A noite tá rendendo hoje Ai Nós chegamos pra ela Perguntamos pra ela assim Qual a pizza mais gostosa você tem? Ela falou Estrogonofe A mais cara que você tem Estrogonofe Falou, é 10 que a nós quer Então o moço foi lá Puf, pagou na hora O moço pagou pra nós, gente do céu Pagando cerveja ainda Quando eu tô de homem A turma vai cobrar na frente de casa Quando eu tô de mulher Tu não paga as coisas pra mim É porque nós somos bonitas, ó Linda, loiras e japonesas Linda Vem pra cá Gente, olha quem chegou aqui Que não aguentou a gostosura Vem aqui Ai Com vocês A Gretchen Até o Wesley chegou agora A Gretchen depois do dia de sol Vem aqui, Wesley Vem falar Não, Wesley Vem aqui, querida Vem aqui, querida Fala um oi Fala um oi pros espectadores Aqui, ó Ó Vocês telespectadores A Wesley Não aguentou a sordura Venha falar um oi pra eles Ela tá com vergonha Porque ela é muito famosa Ela é muito europeia Ela nunca foi explorada Ai, gente do céu Ela tá que nem um vírus, né? Ela tava aqui Deu uma menina da igreja Quieta Apareceu aqui de peru Que vestido também Olha isso, ó Que linda Olha, mas ficou bonito O corpo dela, né? Vira a bicha pra eles ver Olha só É um pneu careca É uma bicicleta usada Mas tá bonita Fala um oi pras bichas Oiê Ai, meu Deus do céu A Gretchen, né? Depois de tomar banho de sol Tamo indo embora, senhor do céu Imagina Você não sabe o que aconteceu com nós agora Ai, você não imagina Um boy maravilhoso Mexeu com nós Um boy magia Aí chegou uma Kenga, né? E beijou ele na nossa frente Teixou um absurdo Ai, na nossa cara Como se nós não tivesse valor Quase que eu fui embora Casada com o boy O Gleice ficou lá No meio da turma E eu tô indo embora A pizza que nós tem Ganhado o boy O boy não deu pra nós Porque nós não quisermos Deu pra sair com ele Deu pra sair com ele Deu pras quenga também Ai, gente, tô indo embora Humilhada Olha, com o sapato na mão Descalça Com frio Ai, com frio, meu Deus do céu É o erro Ai, pra fazer o quê? O Gleice é guerreiro Nós não Ai, o Gleice tá com fogo, né? Nós não Ai, deixa eu botar cabelo pra ele Espera aí Bata Olha lá Já ouviu falar A senhora piaçava Ai, senhor do céu Bom dia Olha, tô até com o resto De maquiagem aqui Olha que amanheceu Do meu lado aqui Bem no infetinho Ah E tá o Gleice Dormindo na aula do quarto Que nem acordou ainda Uma moita, né? Ai, meu Deus Tamo moídos, gente Moídos